Fogo no asfalto, tente do bailão, tente do bailão, batocão no canhão Direta da equilíbrio, respeto a mão, o USP, pega, pega Eu vou de doze no pé, no peito o jacaré, na bermuda e o boné O pretão chaviou, vou com a minha de fé, fechou quando era pé No tempo da alé, e a nave nós quitou E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não Fogo no asfalto, tente do bailão Tente do bailão, pra tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não Eu vou de doze no pé, no peito o jacaré Na bermuda e o boné O pretão chaviou, vou com a minha de fé Fechou quando era pé, no tempo da alé E a nave, nós quitou E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, tente do bailão E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão